Então galera, antes de falarmos aqui sobre a treta entre o Gordon e o Josh Hinger que vocês tanto me pediram nos comentários, eu tenho que explicar antes a treta entre o Death Squad e a Atos então fica comigo que eu vou resumir ao máximo o vídeo aqui para vocês, para não ficar um vídeo tão grande porque essa treta entre a Atos e o Death Squad é desde 2015 A Atos e o Death Squad vem lutando pelo domínio do mundo sem kimono já tem vários anos isso é desde as seletivas norte-americanas do ADCC de 2015 porque o Mike Pérez derrotou o Gordon Ryan que na época era faixa roxa, na final de até 88kg Para vocês terem ideia, os meninos nem eram chamados de Death Squad na época Algumas semanas depois que o Pérez venceu o Ryan, o Gary Tono derrotou o Josh Hinger na final do EBI 3 bem na prorrogação Passou o que? Mais de um ano aí sem ter a competição entre a Atos e o DDS Até que em 2016, no Grappling Industries, o Gordon Ryan lutou contra o Kina Cornelius que na época era da Atos antes dele ser expulso, depois a gente fala sobre isso Foi uma luta de quase 90 minutos, sub-only, em que o Gordon Ryan finalizou no Inside Hill Rookie Aí galera, o que a gente tem em 2017 e 2019? A DCC E aí você já sabe né, a DCC é sangue no olho Tanto a Atos quanto o DDS enviaram um monte de atletas para a disputa em busca pela supremacia no sem kimono nos dois últimos torneios Com esse tanto de atletas enviados, eles se enfrentaram nas últimas rodadas em diversas categorias Como na divisão de até 77 quilos, o Torres venceu o Tonon duas vezes O Kainan venceu o Nick Rod na final de até 99 quilos Gordon venceu o Kina na final de até 88 quilos E venceu o Rookie na final de até 99 quilos em 2019 E assim, logo depois que o Kainan venceu o Nick no ADCC Ele finalizou o Nick no Hill Rookie no Fight to Win Então assim galera, tem muita luta entre eles E tá muito equilibrado em quantidade de vitórias Mas, o que o DDS alega é o seguinte A maioria das vitórias pelo DDS é por finalização Já na Atos, a maioria é por pontos decisão do juiz Mas assim galera, é tudo vitória Não adianta falar, ah ele finalizou, o outro ganhou por decisão, o outro ganhou por pontos Não, é tudo vitória A não ser que o torneio vá lá e faça valendo só submission Ah galera, e as alfinetadas na internet sempre existiam, viu? Sempre de um lado ou do outro Principalmente entre o Gordon e o Galvão E aí galera, eu só trouxe algumas lutas, né? Já tiveram várias lutas entre eles Escolhi algumas aqui só pra dar uma resumida mesmo E então, chegamos no dia do tapa na cara Porque o Ronaldo Júnior da Atos desafiou o Gordon para uma luta em 2020 Mas por conta da Covid ele foi obrigado a desistir da luta Então o Ronaldo Júnior foi escalado para lutar dia 26 de fevereiro contra o Craig Jones No Who's Number One E acabou que o Gordon Ryan lutou nesse dia contra o Roberto Jimenez Porque o Nick Ryan se machucou e ele teve que substituí-lo E aí esse foi o dia do tapa lá nos bastidores Que todo mundo já sabe Que o André empurrou ele, não quis cumprimentar Ele deu os dois tapas na cara do André Enfim, todo mundo sabe, né? Então assim, deu pra vocês entenderem essa treta entre a Atos e o DDS? É desde 2015, são várias pessoas tretando Claro que os cabeças são o Gordon e o Galvão Mas a treta é entre as equipes E o Gordon fez uma declaração na internet falando sobre cada um deles Então só pra simplificar pra vocês Eu vou falar aqui resumidamente o que ele falou de cada um Ele falou que a Atos e o líder, né? Que é o Galvão São hipócritas e canalhas E ele falou que a primeira conversa, né? Entre ele e a Atos Foi quando ele venceu o Hulk no Fight to Win E disse que o André e o Hulk tiveram um ataque de raiva E começaram a atacar ele no Instagram Ele falou que não tinha falado nenhuma palavra ruim sobre o André depois do DCC Porque ele tinha dito que estava aposentado A única coisa que ele disse que falou Que o André teve uma ótima carreira E realmente, todos nós sabemos que o André teve uma carreira incrível Continuando Ele falou que só respondeu porque o André falou E falou que se o André quiser competir para ele é uma honra E aí então ele atacou o Josh Hinger Mas eu vou fazer esse vídeo separado para vocês Para explicar a treta, tá? Ele falou do Kainan e do acampamento Modolfo Parece que o Kainan ferrou com uma galera lá Na cabeça do Gordon, né? Pelo menos Pelo que eu vi, não é muito bem assim não Mas se vocês quiserem, eu faço um vídeo aqui explicando sobre isso Falou que o Hulk toda semana fala da mulher dele, a Nath Fala que vai pegar ela, coisas assim E falou exatamente essas palavras Lembre-se que nunca mencionei sobre a esposa e os filhos de André Não que eu me oponha a isso porque eu absolutamente o faria Mas eu e o André sempre fomos muito respeitosos com a família Só que o resto da Atos não Aí ele falou sobre o Kieran Cornelius ter sido expulso da Atos Que esse também vou deixar para o vídeo do Josh Que vai fazer mais sentido na história deles E por último, falou do Ronaldo Júnior Dizem que ele era um dos únicos caras que estava lá com o André no dia do tapa Só que estava lá muito ocupado chorando no canto E que nem estava lá para apoiar ele naquela situação Que se fosse o Gary, a equipe estaria lá por ele É galera, me dizem aí vocês São o Team Atos ou o Team Death Squad? Vamos lembrar que por muitos anos A Atos vem sendo uma referência nas competições E que parte dessa fama do Death Squad Se deve por essa rixa contra a Atos? E será que essa não é só mais uma jogada de marketing deles? E aí, me diz aqui o que vocês pensam sobre isso? Não se esqueça de se inscrever no canal Curtir, comentar, compartilhar Tamo junto, tchau, obrigada, tudo de bom